Bom dia, bom dia, tudo bem? Está sozinho aí? Sozinho, sozinho não, tudo bem? Saltações, gaúchas. Concedeu várias, algumas entrevistas aí nas últimas semanas, então eu gostaria de começar perguntando um tema, acho que é um dos temas mais recentes da conjuntura, que é a chamada Vaza Jato, que é essa divulgação de mensagens, de conversas, diálogos entre o juiz Sérgio Moro, procurador Deltan Dallagnol e outros procuradores que integram a Força Tarefa da Lava Jato, que vem causando aí uma grande polêmica no país. O hoje ministro da Justiça Sérgio Moro esteve ontem na Câmara dos Deputados falando sobre o assunto e ele, em parte, vem repetindo o argumento que vem utilizando, que ao mesmo tempo que nega a veracidade daquele conteúdo, está qualificando aquilo como um crime e ontem, inclusive, surgiu a informação que o Glenn Greenwald estaria sendo investigado pela Polícia Federal em virtude desse caso. E o ministro não confirmou, mas também não negou que isso estivesse acontecendo. Como o senhor e a ex-presidenta Dilma foram alvo também desse tipo de, o que se está chamando agora de vazamento, de divulgação de mensagens privadas, né? Eu gostaria de saber como é que o senhor está vendo, acompanhando esse caso. Olha, primeiro, Marcos, eu queria aproveitar essa entrevista e cumprimentar todos os companheiros do site 21 e dizer para você que é sempre uma alegria conversar com gente do Rio Grande do Sul, Estado e povo, porque eu tenho um profundo e grande apreço. Desde a minha primeira visita a Porto Alegre, em 1975, quando eu fui conhecer o Olívio Dutra, recém-impossado presidente do sindicato dos bancários e aproveitei e também conheci o Tarso Gênero, que era advogado dos bancários naquele tempo. Olha, nós estamos vivendo um momento sui gêneros no Brasil. O Moro está se transformando num boneco de barro. Ele vai se esmilinguir, porque como eles construíram o Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato, envolvendo o delegado da Polícia Federal, envolvendo procuradores, envolvendo o Moro, como eles inventaram uma grande mentira para tentar me colocar aqui onde eu estou, eles agora têm que passar a vida inteira contando dezenas e dezenas de mentiras para tentar justificar o que eles fizeram. Inclusive, com muita sustentação da Globo, porque a Globo faz um esforço incomensurável para manter a ideia de que, olha, os vazamentos são falsos, são hackers, os vazamentos são isso e aquilo. Ela não se preocupou quando ela divulgava vazamentos ilícitos que o Dallayol passava para a Globo e que o Moro passava para a Globo. Minha família que o diga. Bom, então, eles tentam passar para a sociedade a ideia de quem está criticando o Moro é contra a investigação de corrupção. Porque o Moro combateu a corrupção. Eu acho que nós temos a oportunidade de colocar as coisas em dia. Primeiro, o juiz não combate a corrupção. Quem combata a corrupção é a polícia. A polícia combata a corrupção, o Ministério Público acusa e o juiz apenas julga. E o juiz não deve julgar com base na cara, sabe, do réu. Deve julgar com base nas informações que ele tem nos autos do processo, se são verdades ou são mentirosas. E, nesse caso, eu não estou falando do conjunto da Lava Jato, porque se alguém roubou tem que estar preso. Se alguém praticou qualquer malversação ao patrimônio público tem que estar preso. Foi para isso que o PT, tanto no meu governo quanto no governo da Dilma, criou todos os mecanismos jurídicos para colocar ladrão na cadeia. Então, o que eles fizeram? Eles agora tentam salvaguardar o comportamento do Moro, o comportamento da falta-tarefa, acusando os que são contra eles de favoráveis à corrupção. O dado concreto é que eu estou falando do meu caso. E, no meu caso, eu posso olhar para você como se estivesse olhando para o Moro e dizer Moro, você é mentiroso. Dallaiol, você é mentiroso. E os delegados que fizeram o inquérito são mentirosos. Eu sei que é difícil falar isso. Eu sei que é duro falar isso. Porque é uma briga minha de um cidadão de 73 anos de idade contra o aparato do Estado. Contra a Receita Federal, a Política Federal, o Ministério Público e uma parte do Poder Judiciário. Somente quem sabe que eu estou dizendo a verdade é o Moro, é o Dallaiol, é o delegado que fez o inquérito e Deus. Quais seriam essas principais mentiras, exatamente? No meu caso, todas. No meu caso, eles sabem que eu não sou dono do apartamento. Eles sabem as mentiras que eles contaram para levar, trazer o caso para Curitiba, porque o caso deveria ser julgado em função da denúncia em São Paulo. Eles sabem que eu não sou dono do sítio de Atibaia. Eles sabem, da minha história eles conhecem. Acontece, meu caro, que não era possível dar o golpe na Dilma e deixar o Lula ser candidato a presidente em 2018. Não fechava. Era preciso tirar o Lula da jogada. E como tirar o Lula da jogada? Era preciso criar um empecilho jurídico para ele. Então inventaram essa quantidade enorme de mentiras a meu respeito. Ora, o Moro deveria, deveria mostrar que ele é um homem decente, entregando para a Polícia Federal, que está subordinada a ele, o celular dele. O Dallagnol poderia entregar o celular dele. Ele poderia, enquanto está sob suspeita, pedir licença do Ministério da Justiça. Ele poderia não ficar se escondendo atrás do cargo. Como se fosse uma criança que, de vez em quando, é preciso alguém de cá, passando a mão na cabeça dele para encorajá-lo. Se ele mentiu, ele tem coragem, ele tem que ter coragem de assumir. É só isso. Então, eu faço uma distinção, que é o seguinte, olha. A Lava Jato, ela é uma operação que se transformou num partido político. A Globo se apoderou da Lava Jato num pacto que ela fez com o Dallagnol e com o Moro. Então, todas as mentiras que eles contavam, era transformada em verdade no Jornal Nacional. Eu digo isso porque eu sou a grande vítima disso. Deve ter mais de 100 horas do Jornal Nacional contra o Lula. E deve ter mais de 100 horas favorável ao Moro. Ou seja, e ainda agora eu vejo o esforço da Globo tentando, sabe, tornar o Glenn um bandido para manter o Moro. Eu acho engraçado, é porque o Moro até esquece. Eu nunca vi alguém esquecer, você não lembra de tudo, mas o Moro, que quando você ia prestar depoimento, ele fazia pergunta de 15 anos atrás, 20 anos atrás, sabe? Só faltava perguntar, olha, mas quando você estava no útero da sua mãe, você se mexia para a direita ou para a esquerda? Ele agora esquece tudo, ele não sabe mais o que ele falou no telefone. Eu não sei se sou eu, porque eu não sei se foi falsificado. Ele sabe, ele sabe que é a conversa dele com o Dallagnol. Ele sabe da conversa do Dallagnol com os procuradores. Ele tem certeza disso. Só falta coragem para ele assumir. Então esse é o meu problema. Esse é o meu problema com relação ao Moro. É com relação ao meu caso. Sabe, se ele prendeu bandido, se tem bandido que cometeu, que roubou, teve nego que acusou, não precisou nem prestar depoimento, teve nego que foi gravar, vendeu para ele e está rico. Porque alguns que estão soltos vivendo a vida de nababo devem ter recebido mais dinheiro do que roubaram. Então, o que eu acho que nós temos que fazer nessa verdade é o seguinte, o senhor Moro tem que ter coragem de dizer a verdade. Ele um dia, nem que seja num dia da extremunção, ele vai ter que pedir desculpas à sociedade brasileira pela mentira desvairada que ele contou a meu respeito. É só isso que eu quero. E continuo defendendo que quem roubou neste país vá para a cadeia. Seja pequeno, grande ou médio. Mas quem é inocente, que seja absolvido. O que eu quero, na verdade? A única coisa que eu quero é que em alguma instância do Poder Judiciário leia o mérito do meu processo e tome uma decisão. Porque não é possível, depois da mentira do Moro, ver a mentira do TRF-4, que nem leram o meu processo. O presidente do TRF-4 não tinha nem lido e disse que a sentença do Moro é excepcional. Ele não tinha nem lido. Ou seja, eu fui julgado a toque de caixa porque era preciso, sabe, julgar antes que prescrevesse porque o objetivo era não permitir que eu fosse candidato em 2018. Ora, não é possível no século XXI alguém ser vítima do Poder Judiciário como eu estou sendo. E eu não creio que todo Poder Judiciário é assim. Mas essa parte se notabilizou mentindo a meu respeito. Então eu espero que haja justiça no meu caso e o seu Moro sabe que ele está mentindo em relação ao Lula.